E aí galera, olha quem tá ralando comigo hoje aqui, nosso brother Ralfão Sumidão da porra aí, mas agora tá com nós Ah, tô só quente aqui, hein Hoje eu coloquei pra ver o que que nós passa aqui Aí ele falou que ia dirigindo, mas primeiro eu tô dirigindo, a volta é ele Mas vamos ver o que que conta, vamos ver se aguenta aqui Vamos ver, vamos ver, filho Ah, vem novidade do Ralfão, logo logo, viu É, em janeiro, hein Segura aí, velho, que é modelo, é pra respeitar, viu Você sabe, daquele modelo É, pra quem curte Curitão, ó Aí, ó, pra quem gosta de Triton Que carro de Triton, quem gosta Viu aí, suspensão assim, a ar vermelha, bonito, bacão chique, né Tá aí Flagrante de rua Duas horas depois Se tiver um novo Se não der pendura que amanhã tem nós de novo Eu vou vender essa linha Passando um carro, um paredão Vou comprar um kit novo Jogar a água no chão Eu já tô cansando de viver desilusão Eu tava ocupando Quando cê crescer Segurei nós de novo no rolê Cê vai se arrepender Repente pra sofrer Eu vou jogar na bagaceira Esqueceu que um dia eu podia gostar Deixou eu viver Não deixou voltar pra bagaceira Esqueceu que um dia eu podia ficar Deixou eu viver das poeiras E agora surto eu não vou mais voltar Pra você dizer que me viu, mas eu volto Que vejo que eu sou louco Se é louco também, confesso que procura quando cê crescer Segura nós de novo no alheio Se vai te arrepender, é perdi pra sofrer E sofrer na bagaceira Esqueceu que um dia eu podia gostar Deixou eu viver das poeiras A bola alucinante, adrenalina tá na ver A todo instante, então deixa a avocante Joga na cena, então bola na planta O menor correria agora, é o patrão gigante O menor correria agora, é o patrão gigante Eu tô suado, tô tranquilo de copão na mão Não queria nas antigas, agora ela jogou o patrão Joga o patrão, jogou o patrão Jogou o patrão, jogou o patrão Ela jogou o patrão, jogou o patrão E aí galera, beleza? Gente, vamos ali soltar uma pipa Hoje tá um solzinho top de linha Calorzão E hoje desde as 8 horas da manhã tá tendo pipa ali, só pipa gigante E tal, e eu vou lá soltar uma pipa lá com os meus brothers, meus chegados Então já preparei minha linha aqui Ah, inclusive isso aqui eu vou até dar lá pra algum brother meu lá hoje lá Porque essa aqui eu já enjoei dessa carretilha Então vou dar ela pra algum conhecido lá hoje lá Algum molequinho que precisar Vou dar essa carretilha Eu tô com as pipinhas aqui, os trens aqui Só porque eu vou passar ali e pegar as grandonas né Porque hoje lá é só as gigantes Então, bora bora Eu tô aqui do polo, vim soltar uma pipa aqui Ah, meu brother aqui, Matheus Kibbe Eu sei que eu vou ganhar uma raiz dele aqui de presente É possível Eu fiz o cara do mensagem de uma pipa Então, vamos aqui, vamos Ó o Matias daqui também, ó E aí? Só de boa, nada? Cara é queimbe igual a dúvida, igual o cara do vídeo E aí meu parça, só o ouro? Galera, vou pegar umas raiz pra tudo só tereco Fazendo um ano, ó, pegou Olha o tamanho da moçona dele Matheus, nem como você negar, hein? Sua xerpes escrita A mãe dela tem que fazer DNA A mãe dela tem que fazer DNA A moça é a cara dele E aí da hora, ó Só o ouro Cirilo Pipas Ventão forte Aí o Cirilão Pipas aí, ó Matias é o quê? É pica, molequinho Então, gente, ó É, eu acho que uma hora da tarde já Tô aqui soltando uma pipinha de boa Ó quem apareceu aqui, meu chegadinho Jefferson Loirinho Mais gatinho de Aparecida de Goiânia Então, gente, tá top aqui, viu? Só a pipona grande ali Então, vamos que vamos E aí, galerinha De boa? Do Aego Ô, eu vou achar um xerpinho aqui Pra me dar uma carretilha aqui pra ele, né? Aí eu vou Eu escolhi Escolhi esse menino aqui, ó Vou dar uma linha pra ele Porque ele Ele não tem nada É nóis, obrigado, viu? Aí a carretilha Tem que agradecer aí, Danilo É nóis Obrigado Se tiver mais lá pra trazer Ó, meu melhor Cadê a minha raia? É, Danilo Cê tá bom? É nóis E aí, Chiquinho Deixa eu filmar esse cara aqui Que esse cara aqui Ô, você aqui Você quer um raio? É um caçador? Quero, quero Andar lá Tudo bem? Ó lá Ó a vida boa, cara Vida melhor que essa aí Não tem não Canega do lado Churrasquinha Cervejinha As pipas Acabou Eu vou dar um peixão pro Danilo É porque ele não sabe fazer peixão Aí ele vai se sentir qual que é Agora aqui é das antigas, pai Bambu, bambu, ó Ó, 100% bambu, filho Nossa, essa aqui é a doida, viu? Isso aí é terror, né? Valeu demais Ali é nóis É nóis Ó, Danilo Ó o viciado Dá o mais viciado aí Só o ouro Só o ouro? Que ouro, ouro Integrante da BSH Esse aí é o seu? Tá quase seu tamanho já, hein? É, mas 10,00 Calma Então, galera Tá aí o vídeo de hoje É esse aí, viu? Mostrando a saveira aí Do meu brother Meu chegado aí Tá aí também Ralfão aí Dando um rolê com nós aí hoje Deixa o like aí Escreve no canal Me segue lá no Instagram Lá Danilo Alves 062 Tamo junto É nóis Ralfão aí Ralfão aí Ralfão aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho